Nenhuma verdade me machuca Nenhum motivo me corrói Até se eu ficar só na vontade já não dói Nenhuma doutrina me convence Nenhuma resposta me satisfaz Nem mesmo tarde me surpreende mais Mas eu sinto que eu tô viva A cada banho de chuva que chega molhando meu corpo Nenhum sofrimento me comove Nenhum programa me distrai Eu ouvi promessas E isso não me atrai E não há razão que me governe Nenhuma lei pra me guiar Eu tô exatamente onde eu queria estar Mas eu sinto que eu tô viva A cada banho de chuva que chega molhando meu corpo A minha alma nem me lembro mais Em que esquina se perdeu Ou em que mundo se virou Mas já faz algum tempo Já faz algum tempo Já faz algum tempo Faz algum tempo Faz algum tempo A minha alma Reino e lembro mais Em que esquina se perdeu Em que esquina se perdeu Ou em que mundo se enfiou Mas eu não tenho praça Mas eu não tenho praça Já não tenho praça Eu não tenho praça Não tenho praça Eu não tenho praça Eu não tenho praça Eu não tenho praça